Tenho 32 anos, nunca havia tido nenhum relacionamento. Eu gostei de uma moça durante um tempo, mas não chegamos a ter nada. Ela desistiu quando eu fui conversar com os pais delas, nem deixou eu entrar na casa dela. Então eu tinha 18 anos, me tornei muito seguro, afastava todo mundo, até mesmo ela quando vinha falar comigo, nem bom dia eu respondia para ela. Eu era muito grosseiro, muito, muito grosseiro. Não conversava com ninguém, nem com ela mesmo. Quando tínhamos alguma coisa que íamos conversar, que era opinião divergente, eu já afastava, falava bem ríspido com ela mesmo. Quanto tempo vocês estão namorando? Nós estamos noivos. A gente se conhecia, mas nunca se falava no trabalho. A gente se conheceu mesmo na hora do solteiro aqui. Eu venho de vários relacionamentos frustrados, porque eu sempre era traída. Então eu não confiava em ninguém, achava que a pessoa ia me enganar, mentir, trair. Foi assim que eu cheguei aqui. Agora está diferente, porque a gente conversa, confia. Agora eu escuto, a gente avalia. Mesmo que eu não goste, eu às vezes falo depois, deixo passar. Não tem essa coisa de senha, não existe. Você pode mexer no celular, não tem essa. A gente confia uma ou outra agora.